E aí pessoal do YouTube, aqui é BR Tático com outra review, dessa vez minha primeira lanterna que vai aparecer aí Primeira review de lanterna, não foi a primeira que eu comprei Eu comprei ela diretamente do site da 4sevens, depois mais pra frente eu vou passar um tutorial de como você faz isso daí também, tá? Essa aqui é a caixinha dela, que é muito legal, eu não sei se vem mais com essa caixinha Porque eles mandaram, querendo um negócio mais, que não atingisse muito o meio ambiente Então eles acabaram mudando umas caixinhas aí, assim como a marca 4sevens, agora passou a ser escrito 4sevens Esse modelo agora é Mini AA2, eu acho que ficou Quark, era o Quark Mini AA2, eu acho que esse Quark sumiu Acho que é somente Mini AA2 agora aí, enfim, depois eu passo, põe aí embaixo do vídeo as especificações Deixando a caixinha pra lá, essas são as coisas que vieram com ele, com exceção do Lanyard que fui eu que pus, tá? Ele vem um outro Lanyard deles lá, por aí específico, com o Zool Ring, que é um negócio pra selar, pra não entrar água E vem duas baterias, inclusive essas duas baterias, se não me engano, são originais ainda, viu? Eu nem troquei, eu sei que é da duração Então você desrosqueia aqui em cima e ele desrosqueia aqui atrás também, eu descobri isso há pouco tempo Era mais difícil porque eu desrosquei muito poucas vezes Então tem dois O-Ring, eu acho que um pra frente e outro lá atrás aqui Aí ele vem com... a Quark Mini AA2 vem com pocket clip, tá? Com um clipe pra você pôr no bolso Não são todos os modelos da Mini Quark que tem, tá? Eu prefiro o clipe que às vezes eu acho muito útil usar no bolso Só que eu acho que o Lanyard é pra ficar mais fácil de tirar do bolso, tá? Que eu pus aí Então, põe as pilhas Ela é tudo funcionado, ela liga por... quando você gira a cabeça da lanterna aqui, tá? Ó lá, assim ela liga, esse é o modo mais fraco dela, tá? Antes de falar dela um pouco, vamos falar das especificações Eu acho que ela tem cerca de 13 centímetros de comprimento e mais ou menos 1,5 de espessura Ela é bem fina, tá? Se você pegar, ó, uma caneta, até que ela não é muito mais grossa que uma caneta, tá? Claro, que ela cabe a pilha 2A dentro, então não é tão fina quanto a Pre-On, que é da mesma marca Então, vou tirar essas coisas pra lá também Vamos mostrar alguns modos pra você Esse aqui é o modo Low, né? Que é o mais fraco deles Ele tem 3 lumens e dura 3,4 dias ligado dessa forma, com uma bateria nova, claro O segundo modo é o médio, tá? 36 lumens ou 8,8 horas Isso aqui já é o suficiente pra você iluminar um chão aí Ou alguma coisa que você já conheça, assim, né? Sem uma grande... Ambiente, assim, que você não conheça, eu não recomendo Mas se for, assim, pra procurar a chave do carro Pra andar até a chave, colocar no carro, abrir a porta, isso é o suficiente, tá? E daí tem o High, que é o alto Que é 180 lumens, tá? Aqui vai parecer muito forte, tá? Mas é... E realmente é, tá? Esse 180 lumens, eu acho que dá pra você identificar uma pessoa bem aí A uns 20, 25 metros aí Identificar, assim, o rosto dessa pessoa, tá? Mas que isso você vai conseguir vê-la Mas não tão bem assim, tá? Ela não é uma super lanterna, embora seja muito boa Eu vou apagar aqui Ele tem, além desses três modos Ele tem outros... Outros quatro modos que ficam escondidos Pra isso você precisa rodar a cabeça Uma, duas, três Uma, duas, três Opa Aí Tinha ido Vamos lá, mais uma vez Uma Esse é o Strobo, tá? Ele dura 3,3 horas Isso daqui é pra uso tático, tá? Porque isso daqui deixa a pessoa sem reação Diminui o tempo de reação Esse daqui é o SOS Ele emite o sinal SOS aí Código Morse Tá? Caso você precisa ser resgatado ou qualquer outra coisa Tem o Beacon Que é o High Que é o Alto Ele dá uma piscada assim E para um pouco Só o SOS ele fica 10 horas piscando daquele jeito E o Beacon 17 horas Esse no Alto Ele passa Isso daqui, por exemplo Se você precisar achar um Deixar alguém Machucado no mato Com uma lanterna Ela fica piscando assim E dura mais tempo pra você conseguir encontrar ela E assim tem o mais fraco ainda Que dura mais tempo, tá? Ele dá uma piscada e depois ele para De 88 horas, tá? Essa daqui é uma lanterna que custou cerca de 40 dólares Eu vou ver se esse preço atual ainda é isso É uma 180 lumens É uma lanterna muito boa, tá? Só uma coisa que tem aqui um detalhe Se você deixar ela meio apertada E ela se dá uma apertadinha Ela funciona Então só cuidado aí pra não deixar ela Deixar um pouquinho mais fosqueada É uma lanterna que eu comprei Da 4sevens mesmo Eu vou ensinar vocês depois Como comprar E eu espero que vocês tenham gostado Da primeira review de flashlight De lanterna que eu fiz aí pra vocês Um abraço E até a próxima